O que é isso? Estão pagando o cartel por alguma coisa. Vamos descobrir o que? Seguranças? Vários. Eu dou um jeito neles. Deixa uns pra mim. Copiado. Tô indo até você. Seringa. Veneno? Não letal. Só pra deixá-los fora de combate. Coisa da CIA. Bem-vindo ao meu mundo. Usa a seringa dos guardas pra gente pegar nosso amigo do cartel. E você? Extração. Me avisa. Entendido. 06, e aí? Estão combinando o horário. Quando eles vão levar? Hoje. Fica aí. Vamos descobrir o que é e pra onde vai. Copiado. Peraí. Tem dois caras do cartel no fim da ponte. É, pessoal. Não saca sua arma agora. Vamos ver se eles se separam. Tá. Tem um saindo. Tá vindo até mim. Vou seguir. Eu pego outro na ponte. Tô indo. Calminho, calminho. Bebeu muito, né? Já era pro guarda. A ponte tá limpa. Muito bom. Vem até mim. Watcher 1. A carga é uma pessoa. Um VIP. Indo pros Estados Unidos. Quem, John? Major Hassan Ziani. Droga. Ele já tá no México, então. Então dá tempo de parar ele. Vamos pegar nosso amigo do cartel e bater um papo. Agora. Se o Hassan chegar perto dos Estados Unidos com um míssil, vai dar merda. Qual é a ordem? Tem muitos guardas com ele. A gente não patrulhou antes. Pode ser que tenha mais guardas. Não dá tempo de ver isso agora, John. Uma distração ia servir. Eu tenho uma solução. Vem até o café, Cass. Pega. Mas que merda é essa? Granada de distração. Vai servir. Volta pra lá, Joel. Vamos acabar com isso. No final do beco. Eles vão levar ele quando as pessoas entrarem no banho. É assim que eu vou fazer. Contigo, Cass. Fazendo barulho na três. Cass, eles estão chegando. Pega um que eu pego o outro. Guardas derrubados. Tô indo até você, capitão. Não demora. Vou providenciar a extração. Te encontro na ponte. Vou avançar. Cala essa boca. Me segue. Watcher 1, eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Cartel, atrás da gente. Cobertura, sorjeito. O Jeru, eles estão atirando. Tem três deles no nosso sul. Lembro. Cass, a seringa. Vai, Cass. Levanta ele. Watcher, hora de ir. Copiado, tô indo. Põe ele aí. Ótimo trabalho. Ida. Temos que descobrir pra onde o Hassan tá indo e parar aí. A gente acorda ele e bate um papo. Você acha que ele vai falar? Eu sei como convencer ele. Coronel Vargas. Chefe de estação Laswell. Se você me chamou pelo sobrenome, a coisa deve ser séria. E é. Eu preciso de você, Alejandro. Vá lá. O cartel de Elas Almas vai atravessar um terrorista iraniano pela fronteira. Laswell, terrorista nenhum atravessa a fronteira sul. Eu sei disso, eles também sabem, mas é isso mesmo que eles vão fazer. Eu preciso que separe eles. Quem é o alvo? Major Hassan Ziani. Tá, quando?